Ih, até o som da caída tá diferente Sim, tá diferente, mudou tudo Ih, caraca, tô com uma parada toda aleatória Tô frio pra caralho Não, relaxa Tô tudo errado E tá vindo uma dupla aqui, o que parece Vai cair aonde você também? Tem um grandão aí? Tô caindo em cima aqui Olha aí Berga, peguei uma Sniper Os baús que você encontrar no parquinho estão aqui ainda, no mesmo lugar Entrou Entrou Ah, tem como tirar esses negócios não aqui? Negócio de experiência Não sei dizer, cara Não procurei ver Mas eu acho que não tem como não É É É porque esses aí, são tipo aqueles desafios diários, tá ligado? Aham Aí eles vão ficar aparecendo toda hora Shieldones Granada tá valendo a pena ali, vai? Tá valendo, tá valendo É Feio de dom assim no mapa Tá muito diferente assim no mapa No começo No começo eu estranhei também, mas depois É Tem que ir acostumar Acostumei aí, nem Tem construção ali, foi? Tudo fez? Não, não Não, não, já tá, não tem ninguém não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Vamos treinar aqui Mais Shieldinho aqui Dá pra levar 6 só? Tô com 6 Dá pra levar 6 só Isso não mudou ainda não 6 item van ainda de... Tem Vamos procurar os caras aí, o loot tá bom Pra onde? Vamos pra cá, ó Já que ele tá na safe Tá na safe Eu tenho que... Revelar os lugares... Opa, tem gente aqui Tá na borboleta Borboleta Mas tem gente lá Ai meu Jesus amado, tomei Tô tomando Shield, que susto Toma aqui, Shieldão Entra Ok Onde? Onde? Vai, por trás Não sei nem onde o cara tá Tem que marcar, Luca Eu também não sei não Ah, tô vendo Ele tá em cima do morro Cuidado que tá de jato aí Fale aí A porra fica... Tá descendo, tá descendo Aham O outro amigo dele já desceu Tá vindo pela... Tá vindo outra gente aí, tem mais uma dupla Tem, tem O cara tá marcando Cadê os outros caras? Não sei Tentaram me atirar aqui do lado Tentaram me atirar aqui do lado É, então É esse cara que eu tô procurando Tem 37 Um Tem que atacar On Tem que atacar Mediast Tem que atacar Tem ali Pra apologize Cadê o Deus? Peguei um Tem shield aqui, se quiser levar Toma o shield aqui que eu levo O cara está no mapa, espera aí, está no mapa Joga uma rotina no mapa Estou carregando minha rocket Tomei Correu Tem shield aqui comigo Tem shield aqui também, vem para cá Eu quero bandar de alguma coisa, vem? Não, ainda não peguei nada disso Tem que voltar lá naquele lugar onde estava, que lá tem Onde está? Vamos, vamos Vou no drop Vou pegar o shield aqui Cadê o shield? Vou no drop Calma, calma Ah, está escuro Ih, reviveram, mentira Me reviveram Como é que esses caras reviveram essa porra? Tem gente aqui perto de mim, moleque Não é ali Eu estou com vantagem Certo? Não é ali Tem gente aqui perto de mim, moleque Não é ali Eu estou com vantagem Certo? Certo? Não é ali Não é ali Não é ali Não é ali E não é ali Que opção Eu estou com a weapon Eu estou com a weapon Boa, moleque! Boa, garoto! Jogou demais, moleque! E agora, tem shield aqui, eu estou com 6 shield Para Para Cara, eu tenho que pegar os municípios Pegou o Draco aqui, não dá? Dá Partiu Quantos tem vivo? 9 7 Pronto, pronto, pronto Ai, bosta Meu cara Não sei, vai embora Pegou o Draco Deixa aí Nem vi a save, achei que estava na save ainda Esse cara Esse cara Cara, velho Acho que ele morreu Acho que ele morreu Tem um kit-fu ali Debaixo Debaixo Não consigo chegar no lugar Vamos lá Ai, preciso me curar Tem um kit-fu aqui, não sei, vou pegar o kit-fu aqui, calma aí Ai, caralho Ai, caralho Minha vida Tem ali Uhum Tem 5 ai para a gente matar Toma, derrubei um Boa Acho que o cara moveu Tem ali Eu matei Eu matei o cara Ou você que deitou Tô indo Ai, que bosta O que é isso? Ainda pegou em mim Se fuder Batei aqui Boa, boa, boa Cuidado com a trap dele aí Save, save, vambora Nós dois mais dois Veja um ali, pula na água Vamos lá Parece que ele tá solo Vamos pra onde? Vai pra save Tem outro na água, lá na frente Tá, eu vou ficar aqui na pontinha aqui, ó Tá, 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 tá Vai, mostra aí Ah, o outro tá lá Uhum Tô solo, tô solo Vou roquetar lá Cuidado com a outra dinâmica Vem pra cima Vem pra save, vem pra save, vem pra save Vem pra save Deixa eu ruxar nesse cara aqui Deixa eu ruxar nesse cara aqui Tá na vida Tá na vida Tá na vida, ele não deixa ele se curar não Tá aqui embaixo Só tenho mais uma bala de roda O cara não morre não, velho Essa arma tá propagando Cuidado com o outro cara Vou subir Ai, me pegou Ai, me pegou Na vida, na vida Comigo, comigo, comigo Comigo Calma Tá abaixo Ah, velho Vai se fuder Cai, cai, cai O cara tá na vida Os dois Derruba tudo Essa porra Tá fora da save Cuidado Estão todos os dois lá embaixo Tem material? Saca um pouco de material Pega no loot lá, velho Olha isso, velho Falei um tiro Matado de corno Olha isso, velho Em liga Enfim Aí Saber Deixa ele se curar não. Boa! Ele morreu por que? Sei lá o que que ele morreu. Acho que ele morreu com a Trap. Ele morreu com a Trap. Caralho. É, eu sei que eu tentei e botei Trap justamente pra descer. Caralho. Caralho. Caraca, 50 anos sem jogar Fortnite. Não dá pra cor. Tá pronto aí. Não precisa voltar pro lado não. É, prepare-se. Vou pegar até uma área. YouTube. Trap. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.